Abertura 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 É, lá onde era, onde era o transporte. Não, onde já era o transporte. o que fechou ele abriu o portão ele abriu a vida diária ele abriu a vida diária ele abriu a vida ele abriu a vida ele abriu a vida Muxa, muxa, muxa. Muxa, muxa. Muxa, muxa. Muxa, muxa. Muxa, muxa. Muxa, muxa.